Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma maquiagem de inspiração. Eu fiz as minhas adaptações, conforme o meu olho, conforme as cores que eu gosto, tá? Mas ficou bem parecido, então lembrando que com a inspiração você não precisa deixar totalmente igual ao da foto, tá? Espero muito que vocês gostem e se você quer aprender como que faz, venha comigo. Então vamos lá começar. Eu vou tirar o cabelo do cara primeiro, né? Porque se não... Eu vou fazer uma maquiagem inspirada numa foto que uma prima minha quer que eu faça a maquiagem. Eu adaptei ela pro meu tom de olho e com as cores que eu tenho. Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a foto. E vou deixar lá no blog também a foto pra vocês verem mais detalhes. Não vai dar pra vocês verem. Mas tudo bem, eu vou deixar lá no blog certinho pra vocês verem a foto, tá? Daí então, vamos lá começar. Primeiro, eu vou usar essa minha paletinha aqui com os tons neutros que eu sempre uso com vocês. E eu vou usar um tonzinho mais tipo de café com leite, meio neutro. E é esta corzinha aqui. E antes disso, eu vou colocar uma fita. Porque na foto, eles têm... Nunca eles têm. É tipo, muito certinho ou puxado, sabe? Então, é necessário que tenha uma fitinha. Eu tô tirando a colinha aqui, que é pra depois não ficar muito difícil de tirar e não grutar tanto na pele. Então, eu vou ver mais ou menos como que tá do outro lado. Aí, eu vou ter que pôr um grão aqui nesse cabelo, porque tá difícil. É que eu cortei o cabelo, ficou... Rolando beijo. Agora eu tô gata, né? Tá. Daí... Eu vou... A gente vai alinhar bem... Certinho... Ao do outro olho, tá? Não importa ficar tudo preso, é assim. Aí, com o pincel mais gordinho... Se você quiser aplicar primer, pode aplicar. Mas eu não vou aplicar, porque eu não preciso, tá? Então, eu vou pegar um pincelzinho... Não, vou pegar um outro mais chalfradinho assim, só que ele é bem gordão também. E eu vou pegar aquela sombra meio café com leite. Vou tirar bem o excesso. E eu vou aplicar sobre o meu olho todo. E eu vou levar essa cor pro meu côncavo. Porque é ela que vai ser o tom de esfumado aqui. Porque eu reparei na foto, assim, Que ele só tem essa tonalidade, assim. Então, eu só vou usar esta cor. Ela vai ser a minha base pra tudo. Aí, no vídeo, ela parece ser mais alaranjada. Mas aqui, ela é... Marronzinha. Depois que eu tirar a foto pra vocês, aí vocês vão conseguir ver a cor real dela, tá? Depois, eu... Tipo assim, eu reparei que tem um pouco de roxinho misturado ali, uma corzinha assim. Então, eu adaptei. E eu vou usar esse roxinho aqui da paleta da Caterine Hill. E eu vou usar com um pincelzinho assim. Ele é bem pequenininho. Então, ele é melhor. Porque a gente só vai fazer... Tipo, do meio aqui até o meio aqui. Vai ser pouca coisa. É só pra dar um toquezinho de roxo. Ninguém vai olhar e falar assim, Nossa, tem roxo aí. É só um toquezinho mesmo. Olha. Depois eu dou zoom pra vocês verem. Daí, eu vou aplicar ela aqui. Assim. Só pra dar um toque. Mesmo. E daí, eu já vou passar pro meu delineado. Gente, essa maquiagem é muito, muito fácil. Não tem quem não vai conseguir fazer. E a gente só tá usando três tons de cores. Então, é muito fácil. E você colocando a fitinha, você já vai ter aonde fazer certinho o delineado. Então, eu vou usar um pincelzinho chanfrado bem pequenininho. Com o delineador da Maybelline. Que ele é muito bom. E daí, eu já vou fazer meu traço. Ele é um traço que aqui começa fino. Só que daqui, ele vai fazer muito grossão. Então, é isso que a gente vai fazer também. Isso eu já me inspirei na foto, porque ela é o charme de tudo, tá? Então, eu já vou começar puxando o gatinho aqui. Porque ele é bem grande mesmo. Olha. E eu já vou começar a preencher o resto. Mas aqui, já vai começar a afinar. Olha. Que vai ser bem rente a raiz dos cílios. Beleza. Feito isso... Deixa eu dar um zoomzinho pra vocês. Feito isso, a gente já vai... Preencher todo o resto e puxar nosso gatão. É, porque nem pode dizer que é gatinho, gatão. Daí, a gente vai puxar tudo aqui. E fica bem grosso mesmo. Depois disso, já pode tirar a nossa fita aqui. Viu? Vai ficar bem grosso. Viu bem o pincel? No que sobrou aqui no pincel, a gente já vai unir aqui. Vai passar esse delineado na linha d'água. E já vai borrar por fora. Rente aos cílios inferiores. Com um pincelzinho bem pequenininho, assim, de detalhes, eu vou pegar uma sombra preta, aquela da Catherine Hill. E eu não vou esfumar esse preto embaixo. Eu só vou fazer com que ele fique no lugar. Lembrando que eu estou adaptando, viu, gente? É um gosto meu. Vocês façam o que vocês acharem melhor. Se vocês não quiserem passar embaixo, deixar só em cima também vai ficar super bonito, tá? E o delineado é isso. Só que, eu reparei aqui na foto, ele não é um delineado tão marcado nessa parte aqui. Então, eu vou pegar o preto, o mesmo preto que a gente passou embaixo, vou tirar bem o excesso dele. E eu vou esfumar essa parte aqui, ó. Só no meu côncavo. Porque aqui, ele vai dar uma misturadinha, assim, ó. Não vai ficar tão evidente nessa parte. Mas o resto vai. Porque quando você fecha, você tem que ver. Entendeu? Então, é tipo isso. Vocês estão entendendo? Eu nunca sei explicar direito o que eu estou falando. Mas vocês estão entendendo, né? Acho que sim. E, daí, eu vou iluminar com o rosinha que tem na paletinha da Caterine Hill. Com o dedo mesmo, não tem problema. Depois, eu vou aplicar cílios postiços e eu já volto. E esse foi o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu não vou usar pra falar pra vocês o que eu usei na pele. Não vou falar pra vocês o que eu usei na pele. Porque eu fiz um vídeo separado. Ensinando vocês a como fazer contorno, sabe? Afinar o rosto, o nariz, essas coisas. Porque eu tive muitos, muitos, muitos pedidos. Pra fazer maquiagem de preparação de pele pra vocês. E... É isso! Se você gostou, clique aqui pra mim. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Na verdade, eu já fiz uma maquiagem parecida com essa. Eu, particularmente, nessa maquiagem que eu fiz, eu optaria por um batom mais nude. Mas, como foi uma maquiagem inspiração e a minha prima queria com o batom escuro e tudo mais, então eu fiz desse jeito. Mas você pode mudar pra um batom claro que vai ficar super lindo e vai ficar mais negro, sabe? Que assim fica bem dark, eu acho. Então vai muito do gosto de cada um, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e tchau. Até o próximo.